13 freiras idosas de um mesmo convento católico em Livônia, no Michigan, Estados Unidos, morreram de complicações de Covid. Número que corresponde a 20% das moradoras antes da pandemia, afirmou Suzane e o Cox English, porta-voz das Irmãs Felicianas da América do Norte. 12 das 13 mortes aconteceram no período de um mês entre 10 de abril, sexta-feira santa e 10 de maio, a 13ª foi a óbito em 27 de junho. Outras 17 freiras contraíram a Covid, mas se recuperaram. As freiras, que tinham entre 69 e 99 anos, moravam juntas em três andares do convento e exerciam funções diversas. Professora, bibliotecária, acadêmica, organista, enfermeira. Uma delas era uma executiva da secretária de Estado do Vaticano. De acordo com a Global Sister Report, uma agência católica de informações, as 13 mortes podem ser a pior perda de vidas para uma comunidade religiosa desde a pandemia de influência de 1918, segundo a agência. Houve pela primeira vez que duas auxiliares haviam contraído o vírus. Não sabemos quem foi e nem queremos saber, disse a Madre Superiora do Convento de Livônia, Mary Andrew Butzke. Então atingiu as irmãs no segundo andar e se espalhou como fogo. Nós não davamos números, mas todo dia eu dizia, outra irmã, outra irmã, outra irmã. Foi muito assustador. Ela chegou a contrair o novo Covid em meados de abril e pensou que morreria com suas companheiras. Mas conseguiu se recuperar. Eu estava tão doente que rezava para que o Senhor me levasse. Senti muita dor. Eu realmente pensei que ia morrer e me rendia a isso. Disse, Deus, se você vai me levar, estou pronta. Então acordei na manhã seguinte e ainda estava viva. De alguma forma, melhorei. Agora, o pior parece ter passado, mas a vida no convento continua limitada. As freias não puderam assistir os funerais das outras que morreram. O número de pessoas que podem frequentar a capela ao mesmo tempo é limitado. No refeitório, só comem duas religiosas em cada mesa, em três turnos diferentes. E elas não podem visitar os quartos das outras. A comunidade tinha 65 irmãs antes da pandemia. Agora elas são 52 e temem o dia que poderão ficar juntas novamente. Quando efetivamente verão quantas não estão mais lá. Sinto calafrios ao pensar nisso, afirmou a irmã Kuczynski. A tristeza ainda está por vir, eu acho. A tramação, afirmou a irmã Kuczynski. A